O que é o Comandante UF, Superintendente Euclides, que é o Amito Conocere e o Segmento 7 Minutos de Badaruak? O que é o Comandante UF, Superintendente Euclides? A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Sim, comandante, agora estamos a questão de tempo e está terminando e estou esperando que a UPF seja sucesso de acreditar a liberar a grande situação de segurança e a linha de fronteira para acelerar a linha de racionalidade e a período de campanha eleitoral e a decisão de contagem de votos e a democracia. E comandante, estou abanado e a discussão no final que é o estúdio e acompanhe a informação de que é o tema.